Pessoal, vamos falar sobre um evento que vai ter em Nova Iorque no dia 15 de novembro, ou seja, depois das eleições aqui no Brasil, e que eles estão anunciando a economia do Brasil com um novo governo. Que diabo de novo governo é esse que a gente não está sabendo? Em tese ainda vai ser decidido na eleição isso, né? Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por M. Chaves, BR, Heimer e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa daqui é a página da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. E eles estão anunciando no dia 14 e 15 de novembro, portanto, depois da eleição no Brasil. Aqui está o folderzinho bonitinho da capa, que está pequeno no site deles. Eu acho que eles diminuíram de propósito, justamente para não podermos ler o que está escrito aqui. Mas a gente tem uma imagem que já foi tirada antes. Isso aqui é uma imagem que a gente trouxe à parte aqui do site. E que mostra o que está escrito nessa partezinha aqui de cima do folder lá da Câmara de Comércio. Está aqui, no dia 15 de novembro, está escrito. A economia do Brasil com o novo governo. O problema é, como é que eles sabem que vai ter novo governo no dia 15 de novembro, se a gente tem uma eleição nesse meio do caminho, né? E o motivo é lógico, a gente sabe o que está acontecendo aqui. O pessoal aqui é todo mundo da oposição. O Rodrigo Garcia, que é o cara que vai perder para o Tarcísio lá em São Paulo. O Henrique Meirelles, que não vai conseguir chegar a lugar nenhum enquanto continuar alinhado com o pessoal do PT. E o Luiz Fux, o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal, que, por incrível que pareça, estão atuando como oposição hoje em dia, a gente sabe. São totalmente ligados ao PT. Então, ou seja, o pessoal, o preço pessoal, meu amigo, não tem essa não. O Bolsonaro acabou. Eles não vão aceitar Bolsonaro de jeito nenhum. Parece que a impressão que dá vendo esses resultados é que essa eleição é a proforma. Eles vão dar um jeito de Bolsonaro não ganhar. Me parece um absurdo esse tipo de coisa. É lógico, se você perguntar para eles por que eles colocaram isso daí, eles vão dizer que, ah não, mas novo governo é porque, mesmo que o Bolsonaro seja reeleito, é um novo governo. Vai começar uma segunda etapa do governo do Bolsonaro. Uma nova etapa desse governo e coisa e tal. E não deixa de ter alguma lógica nisso daí, mas na prática é muito estranho isso daí, né? Porque novo governo pressupõe um novo governo, que vai mudar realmente as coisas. Eu vejo isso daqui muito mais como um desespero desse pessoal, uma coisa realmente desesperada, do que algo que tem algum significado real. Eles sabem que Lula vai perder essa eleição. O que eu tenho medo, o que eu temo nessa eleição, é justamente a questão de, por exemplo, impugnação de candidatura. O Alexandre de Moraes tem o poder de fazer isso. Ele, como ministro do STF, do TSE, presidente do TSE, ele tem o poder de, por exemplo, impugnar uma candidatura qualquer. E isso certamente geraria um problema sério na política brasileira, porque com certeza as pessoas não vão aceitar esse tipo de coisa. Até onde isso pode ir, eu não sei. Diz o Fachin aqui que o Brasil pode ter, isso aqui foi num outro evento que já aconteceu lá nos Estados Unidos, aliás, é impressionante como é que o pessoal do STF aqui no Brasil tá viajando pra fora pra falar besteira lá fora, né? É impressionante, coragem de falar aqui no Brasil eles não têm. A última vez que resolveram botar um evento com algum ministro do Supremo aqui, o cara saiu expulso quase que a tapa do evento aqui no Brasil, né? Enfim, o Fachin disse que o Brasil pode ter um evento mais grave que a invasão do Capitólio. Eu corrijo o Fachin. O Brasil já teve um evento muito mais grave que a invasão do Capitólio, que foi o fato do STF ter liberado o Lula, ter descondenado o Lula. Isso é um absurdo completo, uma perversão completa da política e da justiça. O STF já tinha decidido sobre o juízo natural da 13ª vara pra julgar o caso do Lula, então não tinha por que mudarem de entendimento nesse caso, foi um absurdo isso. O próprio Fachin foi quem veio com essa ideia de que a 13ª vara de Curitiba não era o juízo natural pra julgar o Lula e aí anulou todo o processo. Da mesma forma, depois o Gilmar Mendes veio com a ideia de que o Moro era suspeito e coisa e tal, sendo que o STF já tinha enfrentado a questão da suspeição do Moro antes e já tinha dado o entendimento de que não, que Moro não era suspeito no caso da Lava Jato. Então, foi uma ação claramente política, uma ação absurda, uma ação com o único objetivo de desestruturar Bolsonaro, porque eles sabem que o único candidato que teria alguma chance de fazer sombra a Bolsonaro nessa eleição seria o Lula, e com isso eles fizeram essa ação absurda pra tentar desestabilizar a candidatura do Bolsonaro. Eu acho que não vai adiantar, ainda assim Bolsonaro tem a maioria folgada pra ganhar essa eleição, não tem como ele não ganhar essa eleição. O único temor que eu tenho, como eu disse, é uma ação desse tipo inconstitucional, como, por exemplo, o Alexandre de Moraes impugnar a candidatura do Bolsonaro ou algum outro ministro fazer alguma coisa. Eu, sinceramente, nesse caso... Bom, essa decisão do STF de descondenar o Lula foi muito pior do que o Capitólio. Até porque o Capitólio tá sendo tratado pela mídia como uma coisa muito grave, mas se você observar o que aconteceu ali, não foi tão grave assim. Foi um protesto? Foi. O pessoal invadiu o lugar lá? Invadiu. Agora, a mídia esquerdista quer fazer crer que essas pessoas foram lá com a intenção de derrubar o governo americano, de instaurar um novo governo à força e coisas e tal, quando não era verdade. Não tinha ninguém armado ali, não tinha ninguém com intenção de realmente fazer alguma coisa. No momento que a SWAT chegou lá e falou saiam, saiu todo mundo, ninguém ficou lá. Então, assim, é uma coisa que não tem lógica nenhuma chamar o evento de 6 de janeiro de insurreição. A esquerda fica tentando vender essa ideia. Lá nos Estados Unidos estão fazendo um comitê pra estudar o 6 de janeiro como se fosse uma coisa gravíssima e coisa e tal, quando, na verdade, o que foi? Foi um protesto. As pessoas protestaram. As pessoas entraram no Capitólio, tiraram selfies, tiraram imagens. Tem gente andando lá velhinha, andando com um copinho de chá na mão. Tem um monte de gente tirando foto engraçada. Não teve nada de, efetivamente, intenção de derrubar a república. E a esquerda tá se sentindo atacada justamente porque percebe esse ataque não dessas pessoas, mas da mídia social. Informação descentralizada e distribuída destruiu a esquerda. Esse pessoal que tá palestrando aqui, todo mundo de esquerda, todo mundo perdeu muita força politicamente no Brasil. E daí eles se sentem atingidos por isso. E o meu medo é exatamente esse. O que esse pessoal vai fazer? O que eles vão fazer na eleição? Porque eles estão perdidos. Eles vão perder essa eleição. O que eles vão ser capazes de fazer pra tentar manter o poder, levar o poder pra esquerda novamente, né? E chega a ser uma situação engraçada, né? Quando o ministro Fachin diz que sociedade armada é oprimida. Como assim? O governo é que oprime a sociedade. O governo tem armas. Então, que negócio é esse do cidadão ter arma também e ser oprimido? Não, isso é exatamente o contrário, né? É uma coisa que realmente não dá pra entender. Vamos ver o que esse pessoal tá aprontando. Eu não tô gostando de onde isso tá indo, tá? Esse pessoal tá muito desesperado, tá muito sem sentido e tão percebendo que vão perder essa eleição. Eu não sei até onde esse pessoal é capaz de ir. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.